Tem que chamar o socorro, né? Como o SAMU, o bombeiro. A gente não pode mexer na pessoa porque tem que mobilizar antes, né? Acho que o primeiro fato é tentar não entrar em pânico, né? Apesar disso ser uma coisa bem difícil, assim, eu já passei por algumas situações, não digo de perigo, mas que exigiram um pouco mais de atenção, assim, e eu tentei me manter calma. A grande maioria dos acidentes poderia ser evitada com alguns conhecimentos simples, poderia-se diminuir os riscos e até mesmo salvar vidas. Diante a uma situação de acidente, qual é o primeiro cuidado a ser tomado? O primeiro cuidado seria a avaliação da cena e segurança da equipe, para evitar que novos acidentes aconteçam. Desmaio. Retirar os curiosos e verificar as vias aéreas, no caso, né? Verificar se a pessoa está respirando e elevação dos membros inferiores, tá? E ligar para o 192 ou 193. Verificar que tipo de medicação ou algum tipo de produto químico que tenha tomado, tá? Não ingerir leite, não dá para a pessoa ingerir leite nem água. Afastar os curiosos, afrouxar a roupa do paciente, lateralizar a cabeça e nunca, jamais, colocar a mão na língua, né? Nem colocar a mão dentro da boca, nem colher, nada, nenhum objeto para estar segurando a língua. Não ingerir leite nem colher, nada, nenhum objeto para estar segurando a mão na língua, né? Não ingerir leite nem colher, nada, nenhum objeto para estar segurando a mão na língua, né?